Item de número 23, são os quatro processos aí listados, pedido de reconsideração interposto pelas empresas Juremas Energia S.A., Macacos Energia S.A., Pedra Preta Energia S.A. e Costa Branca Energia S.A. em face do despacho 3.414. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Ok. Isso aqui eu já percebi mesmo antes da leitura que tem que fazer uma pequena alteração no dispositivo, mas fazemos aqui ao vivo. Em 2010, foi promovido o segundo leilão de pontos alternativos para a contratação de energia para início do suprimento de 1º de janeiro de 2013. Entre os empreendimentos em relação com a energia negociada nesse sistema, estão as centrais eóricas aí listadas, cujo acesso ao sistema de transmissão será realizado através da ICG João Câmara III. Devido à traje na implantação da ICG João Câmara III, com o propósito de buscar adesão dos agentes de geração para compatibilizar o cronograma de implantação da usina aos prazos de construção da ICG, a ANEL, mediante o despacho de 2011, ofereceu aos vendedores a possibilidade de postergar o início do suprimento dos contratos, tendo as empresas responsáveis pelas eóricas representadas pela CPFL renovar e manifestar o interesse em 13 de junho de 2011, pela postergação do início do 1º para 1º de setembro de 2013. Em 2012, aí vem todo aquele caso lá da CEA, que a gente deu prazo para todo mundo se manifestar, que resultou no despacho de 1.279 de 2012. Meio de carta 83, aí eu estou no item 4, de 22 de julho de 2013, a CPFL renovados formalizou o pedido de postergação do início do suprimento dos sociais atrelados às eóricas aí listadas, de 1º de setembro de 2013 para 1º de janeiro de 2014, sendo apresentado em resumo os seguintes fundamentos. Reconhecimento excludente de responsabilidade de 298 dias pelo atraso na implantação dos empreendimentos, sendo 211 dias correspondentes ao atraso inicial da emissão da outorga e na assinatura do CCAR, e 87 dias correspondentes ao atraso posterior na assinatura dos termos aditivos do CCAR com a renda do despacho de 1.279 de 2012, consideração de 122 dos 298 dias indicados acima para fim de definição do início do suprimento do CCAR, que deslocaria a data para 1º de novembro de 2013, com a ressalva de que, caso as usinas entrassem a operação comercial antes, 1º de novembro de 2013, o suprimento do CCAR deveria ter seu início concatenado com a data de operação comercial e preservação do prazo de 20 anos do contrato. A SCG, por meio da nota técnica 3.27, de 26 de setembro, recomendou reconhecer 58 dias de excludente de responsabilidade dos empreendedores, de modo que a data de início do suprimento do CCAR seria deslocada para 1º de novembro de 2013. Isso foi consubstanciado no despacho de 3.414, em que a data de início do suprimento passaria para 1º de novembro de 2013. Setembro era apenas a data original. Mediante carta de 18 de outubro de 2012, a CPFL renovável interpôs recursos contra o despacho de 3.414, ocasião em que solicitou novamente o reconhecimento de 298 dias de excludente de responsabilidade, sendo que, em termos de definição do início do suprimento, seriam utilizados 122 de 298 dias, o que postergaria o início do suprimento para 1º de janeiro de 2014. Em 30 de outubro, o processo foi a mim distribuído. Em complementação, o recurso interposto, a CPFL renovável por meio de carta, de 31 de outubro, formalizou pedido alternativo de postergação de início do suprimento do CCAR para 1º de março de 2014. Data essa que seria posterior à conclusão das obras da implantação das eólicas de uremas, macacos, pedra preta e costa branca, prevista para 1º de janeiro. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de matéria no âmbito da competência da ANEL, artigo 3º, 19, e a minuta de despacho anexa não tem nenhum óbvio de legalidade, de modo que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De início, é importante ter em perspectiva que há um descompasso entre a implantação das eólicas e a implantação da ICG João Câmara 3, instalação de transmissão responsável pelo escoamento de energia produzida por essa usina. E 2º, os CCARs decorrentes do 2º leilão de fontes alternativas possuem cláusula em que, em caso de a usina estar apta a operação comercial, é devido ao pagamento da receita fixa pelo consumidor, sendo afastada a obrigação do agente vendedor de entrega de energia. Em 2011, já havia a sinalização de que a disponibilização da ICG João Câmara 3 ocorreria com atraso. À época, a previsão era que esse atraso faria com que essas instalações de transmissão entrassem em operação comercial em setembro de 2013, razão pela qual essa data de setembro foi considerada no processo de negociação com os agentes de geração responsáveis por usinas que necessitam da ICG João Câmara 3 para ter condições de escoar sua energia produzida. Com a adesão dos agentes de geração, o que inclui a CPFL Renovados, com o programa de implantação dos parques e aulas por revista, segundo a referência de setembro de 2013, de modo que o arranjo desenhado teria potencial para alcançar a convergência de setembro de 2013, entre a disponibilização da ICG João Câmara e a entrada de operação comercial das usinas, convergência essa que permitiria ao consumidor pagar os contratos e receber a energia. Hoje, previsão de entrada de operação comercial da ICG João Câmara 3 é janeiro de 2015, ou seja, resta caracterizado um novo atraso do sistema de transmissão. Assim, para alcançar aquela convergência acima mencionada, seria necessário verificar que a implantação das eóricas possui atraso da mesma intensidade. O problema é que, de acordo com o estado de implantação dessas usinas, observa-se apenas parte do atraso da ICG João Câmara 3. O predo da CPFL renovado e deslocado para 1º de novembro de 2013, de novembro de 2013 para janeiro de 2013, o início do CCA é vinculado às eóricas, reside no fato de que a previsão da empresa de que essas usinas sejam aptas à operação comercial em 1º de janeiro. Em outras palavras, o esforço da empresa está direcionado para concluir as obras de implantação das usinas em 1º de janeiro de 2014, ou seja, um ano antes da previsão de operação da ICG. Diante desse cenário, concordo com o disposto no voto do diretor André Pepitone, que uma vez configurado o descompasso entre a geração e a transmissão, a questão a ser enfrentada pelo regulador consiste na identificação da solução que minimize os ônus decorrentes do atraso, respeitados com o atraso. Por essa razão, sendo que a melhor solução não passa pela discussão a respeito de quantos dias o agente de geração tem direito a postergar o início do suprimento dos contratos em virtude do reconhecimento da excludente responsabilidade. A solução a ser alcançada deve considerar todas as condições de contorno do problema, em especial o sinal regulatório, para promover o equilíbrio entre as partes contratantes. Para melhor compreensão do caso, a figura 1 ilustre as repercussões comerciais da ótica do vendedor e do comprador, decorrente do despacho 3.414 de 13, que é o que está sendo recorrido. Assumindo que as quatro usinas terão condições de atender aos requisitos estabelecidos na resolução normativa 583, para obtenção da declaração de apta a operação comercial. Aqui em novembro é a data atualmente aprovada, janeiro de 14 é o solicitado, janeiro de 15 é a data da ICG. Aí no A, o azulzinho, esse de novembro a janeiro, o vendedor, se a gente não acatar a proposta dele, compra o contrato para recompor, e o comprador paga o contrato dele, e recebe a energia que foi comprada pelo vendedor. O caso B, o vendedor recebe receita fixa e não entrega energia, e o comprador paga receita fixa, e assume a exposição ao mercado de curto prazo. Ou seja, o grande problema é encontrar uma solução de equilíbrio, de forma que o que está em B seja no menor prazo possível. Dado que a recomposição de lastro gera custo para o vendedor, há um claro incentivo para que o ritmo das aulas de implantação das quatro usinas seja intensificado, de modo a reduzir o prazo de recomposição de lastro. Dessa forma, é possível que seja ampliado o período em que o consumidor paga o contrato e assume a exposição ao mercado de curto prazo, situação essa, indesejável. Proposta original, quem ensejou o recurso da CPFL renovável, não altera o cenário de descompasso entre a geração e a transmissão, na medida em que permanece o sinal regulatório para as usinas estarem aptos à operação comercial em janeiro de 2014. A diferença da proposta apresentada de o disposto no despacho de 3.414 de 2013, reside no afastamento da aplicação de um agente vendedor que recompou o lastro no período de novembro de 2013 a janeiro de 2014. E agora a própria empresa acha que não consegue entrar em operação em novembro e sim em janeiro. Já a proposta alternativa tem o condão de conciliar interesse. O interesse do agente vendedor de não ter a necessidade de comprar contratos para construir laços para o CCR e do interesse do consumidor de reduzir o prazo em que paga o contrato sem receber energia por motivo de restrição de transmissão. Aí tem no gráfico a alteração daquele gráfico anterior, mas já incluindo a proposta alternativa que é de passar de janeiro para março a situação de apto à operação comercial da usina. Ao deslocar o início do suprimento do CCR para 1º de março, o consumidor deixa de pagar a receita fixa no mês de janeiro e fevereiro pelo fato de o agente vendedor deixar de exercer a prerrogativa de receber esse valor. Haverá, portanto, um certo arrefecimento do ritmo das obras das usinas, pois não haverá mais vantagem econômica para concluir as obras em janeiro de 2014 e, assim, passar a ter direito a receber a receita do contrato. Dessa forma, reduz-se o período de descompasso entre a geração e a transmissão, algo que esta agência deve perseguir. Da ótica do gerador, essa proposta alternativa afasta a necessidade de recomposição de laços nos meses de novembro e dezembro e evita a exposição ao mercado culturado no cenário em que as obras de implantação da usina não são concluídas em janeiro de 2014. Em que, pede essa proposta alternativa promover a redução dos custos para o consumidor, no mês de janeiro e fevereiro de 2014, na medida em que o consumidor deixa de pagar essa receita para uma usina que não possui condições de produzir energia por causa da redução de permissão, há que ser considerado o risco a que o consumidor se submete e esse risco é o de ficar exposto ao PLD nos meses de novembro e dezembro. Cabe destacar que essa exposição surge pelo fato de que a despidura não possuirá mais o CCAR, pois o início do contrato teria sido postergado. Se observados o patamar do PLD deste mês de novembro, a projeção do PLD para o mês de dezembro de 2013 e o preço atualizado dos CCARs atrelados às quatro eólicas, é razoável inferir que a proposta alternativa apresentada, se comparada com o cenário atual estabelecido no despacho de 1414 de 2013, pode não ser vantajosa para o consumidor como se poderia imaginar, na medida em que a redução de custos alcançada com o não pagamento da receita fixa nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, poderia ser anulada pela exposição ao PLD nos meses de novembro e dezembro de 2013. Quando discuti com o agente essa proposta alternativa de levar para março, a nossa perspectiva de PLD era outra, era de PLDs menores. Como aqui o que se busca é um equilíbrio entre o agente e os interesses do agente e do consumidor, o que propus tudo isso ontem, foi que em lugar de ser antes, depois daquela reunião que tivemos pela manhã, foi de deslocar o que era março para abril. Que o agente, não sei se não, foi com bom gosto ou meio a contra gosto, acatou para equilibrar a situação congeladora, ele balançou a cabeça ali dizendo que acatou. Assim, mostra-se mais adequado, aliás, até é bom ele estar aqui presente, porque o agente também teve que abrir mão de algumas coisas para a gente acatar isso aqui. Assim, mostra-se mais adequado estender em um mês o período em que o consumidor deixa de pagar a receita fixa, de modo que o início do suplemento seria postregado para 1º de abril de 2014. Essa ampliação adicional de um mês, da ótica do agente e vendedor, pode ser incorporada sem muita dificuldade no cronograma de implantação das usinas. Ou seja, é recomendável que ele não gaste tanto para concluir a obra em janeiro, em fevereiro ou em março, o que significa que pode aliviar algumas coisas. O ponto de vista do consumidor representa um benefício relevante. Nesse contexto, e dado que o pleito dos agentes deve resultar em uma situação de equilíbrio, entendo como razoável acolher o pleito de prorrogação no cronograma, mas para abril de 2014. Aqui é onde tem a correção que tem que fazer no dispositivo. Isso é um recurso, e aqui no início eu tenho que dizer que primeiro tem que conhecer, porque é um recurso, e ele é tempestivo. No mérito, né? Aí eu acato parcialmente, porque não estou acatando o pleito que ele queria, que era de janeiro, e essa alteração eu faço depois. O que eu tenho que incluir aqui? Que conheça o recurso, que acato parcialmente o pleito dele, porque em lugar de ser janeiro como ele queria, nós estamos deslocando para abril, por isso é parcialmente. O resto está correto. Que é estabelecer a data de 1º de abril de 2014, para início da operação comercial das centrais geradoras eólicas, juremas, macacos, pedra preta e costa branca, alterado 1º de novembro de 2013 para 1º de abril de 2014, o início do período de suplementos do CCAR, atrelado às usinas mencionadas em 1, mantido o prato de suplementos em 20 anos, determinar que em 10 dias após a publicação dessa decisão, as empresas aí listadas aportam-se novas garantias de fiel cumprimento, que permaneçam válidas por 3 meses, após o início da operação comercial da unidade geradora das usinas em apreço, e revogar o despacho de 3.414 de 2013. É o voto. Em discussão. E, Divaldo, aqui o que a gente está propondo é uma usina eólica, ela tinha uma previsão para entrar em operação, aí essa operação, essa previsão, ela foi deslocada, concatenada com a ICG, alcançou-se uma data, sendo que essa ICG foi deslocada novamente agora para janeiro, né, de 2015. Isso. E o que se está propondo aqui é, também, aí o agente está com a obra dele atrasado, ele não observou a data do edital, e aí... Com previsão de ficar pronto em janeiro? Tem a previsão de ficar pronta em janeiro? De 14. De 14. E o que a gente está fazendo é um meio termo? Isso. Para que o consumidor também se beneficie desse atraso no cronograma do agente, ele está se deslocando dessa data para abril. A rigor, nós estamos pedindo para ele atrasar mais, que é para o consumidor não pagar os meses de... Para o período em que ele recebe receita sem injetar energia, seja menor para o consumidor. E ele aceitou, o que significa que ele abriu mão da receita fixa do contrato, nesses meses de janeiro, fevereiro e março. Ok. Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator, e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Juremas, Energia, Pedra Preta Energia e Costa Branca Energia, contra o despacho 3.414, para no mérito da parcial provimento, no sentido dos termos do voto do relator. Próximo item.